A respeito do direito das obrigações, é correto afirmar que na obrigação de dar coisa incerta, antes da escolha, não poderá o devedor alegar perda ou deterioração da coisa, ainda que por força maior ou caso fortuito. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 246. Antes da escolha, não poderá o devedor alegar perda ou deterioração da coisa, ainda que por força maior ou caso fortuito.